Olá, sétimo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos lá falar sobre arquitetura. Nós estamos ainda no módulo 3, tá certo? O módulo 3 de vocês fala sobre diversos tipos de construções que acompanham clima, tendências de épocas, tendências de materiais, um termo muito amplo falando dos tipos de moradia, ou seja, tipos de construções. E aqui, na aula de hoje, a gente vai conhecer um pouco da arquitetura de Oscar Niemeyer, que foi um dos grandes arquitetos brasileiros, o pai da arquitetura moderna. Durante nossas aulas ainda presenciais, cheguei a comentar, a falar com vocês um pouco sobre Oscar Niemeyer. Agora aqui, a gente vai conhecer um pouco da sua carreira, um pouco das suas construções e as características que são marcantes nas obras de Oscar Niemeyer. Então, aqui, a gente vai conhecer, nessa foto aqui, uma igreja, já com essas características da arquitetura moderna que Oscar Niemeyer começou a fazer aqui, no Brasil. Aqui, a gente observa um formato completamente atípico das igrejas que nós temos conhecimento, principalmente aqui no Brasil. Oscar Niemeyer, ele sempre se inspirou na natureza, para poder fazer os projetos, as plantas de suas construções. E aqui, essa igreja, ela se localiza em Belo Horizonte, ela se chama São Francisco de Assis e foi uma inovação completa na arquitetura de igrejas. Ele se inspirou nas montanhas de Minas Gerais, para poder fazer o formato dessa igreja. A gente sabe que o estado de Minas Gerais, ele é repleto de morros, de montanhas, de serras, enfim. Oscar Niemeyer se inspirou nessas formas da natureza, para poder criar aqui as formas dessa igreja. E quebra com aquela tradicional arquitetura que a gente conhece das igrejas, que são feitas por colunas, sempre, sempre com a cruz católica ali, nas primeiras colunas, as portas de janelas de madeira. Aqui não. Aqui a gente já tem uma outra visão de uma arquitetura, que foi feita em 1940, e ela faz parte do conjunto arquitetônico da Lagoa da Pampulha, em Belo Horizonte. É um complexo imenso de outras construções, que a igreja faz parte dessas construções. É uma inovação da arquitetura religiosa, e foi a primeira utilização do concreto armado, para criar formas sinuosas, ou seja, formas curvas, rompendo com as tradicionais paredes retas. O que isso quer dizer? Quer dizer que foi uma grande inovação em tecnologias arquitetônicas. Esse concreto armado, que faz parte dessa estrutura de cimento, que é colocada moldando esse concreto, o concreto armado, ele consiste em ter uma estrutura de ferro, que é moldada ali de acordo com o formato do projeto, e essa estrutura de ferro é preenchida por cimento, colocando esses formatos aqui mais sinuosos, rompendo com aquela tradicional parede reta. Esse tipo de concreto armado possibilitou não só trabalhar as curvas, como ambientes maiores, ambientes mais altos, proporcionando ali uma maior ventilação e uma maior claridade ao mesmo tempo. Então, foi um grande avanço. E essa característica do uso do concreto armado só foi surgir aqui, por volta de 1940, trazida por Oscar Remeyer aqui no Brasil. Então, foi um grande avanço e é uma das características mais fortes da arquitetura moderna. Vamos conhecer outras obras arquitetônicas de Oscar Remeyer. O conjunto do Ibirapuera, em São Paulo, reúne o Palácio das Indústrias, Palácio das Artes, Palácio dos Estados, Palácio das Nações e Auditório. Então, ele é um complexo imenso, onde nós temos aqui um conjunto com vários prédios, como eu citei aqui, da indústria, arte, Palácio dos Estados, Nações e o auditório. Então, é um local grande, onde nós temos aqui diversos prédios, onde acontecem exposições, palestras, reuniões, enfim. É conhecido como o conjunto do Ibirapuera, que fica no Ibirapuera, em São Paulo. E esse projeto todo aqui, arquitetônico, foi feito pela equipe de Oscar Remeyer, entre outros arquitetos, mas chefiado pelo grande mestre da arquitetura moderna, Oscar Remeyer. Temos agora aqui o projeto de Brasília. Juscelino Kubitschek, quando ele foi idealizar a nova capital do Brasil, ele convidou alguns arquitetos para poder fazer algumas plantas, para poder ser a planta piloto, a planta inicial de como seria a construção de Brasília. E os arquitetos que tiveram ali as suas plantas escolhidas foram Oscar Remeyer e Lúcio Costa, onde que cada um entrou nesse conjunto arquitetônico de Brasília. O projeto da cidade, ou seja, essa planta piloto aqui, que ficou conhecida como planta piloto por lembrar o projeto de um avião, tendo o corpo do avião, as asas dessa forma, o projeto da distribuição, onde seriam construídos os principais prédios políticos de Brasília, foi projetado por Lúcio Costa. Ele fez esse esboço, esse rascunho aqui, conversando entre eles, fez os primeiros desenhos, depois transferiu para a planta técnica, colocando as distribuições de onde seriam os principais prédios políticos. Então, Oscar Remeyer e Lúcio Costa trabalharam juntos nessa construção de Brasília, que foi em 1956, o seu início, e a conclusão em 1961. O projeto dos edifícios mais importantes, Oscar Remeyer projetou, que são os prédios políticos. E o plano piloto, que é esse aqui, é da distribuição da cidade, o grande eixo central, que divide a transversal em duas metades, Asa Norte e Asa Sul, foi projetado por Lúcio Costa. Vamos conhecer agora esses prédios. Aqui é o Palácio dos Arcos do Itamaraty, projetado por Oscar Remeyer. Então, vamos conhecer as características da arquitetura moderna aqui. O que é que vai predominar nessas arquiteturas projetadas por Oscar Remeyer e futuramente por outros arquitetos. Ele deu o primeiro passo, ele abriu as portas para a arquitetura moderna. Então, por isso é considerado o mestre, o pai da arquitetura moderna. Olha só, pessoal, o concreto armado possibilitou a construção de espaços mais amplos, mais altos e o uso do vidro, também substituindo as paredes. O vidro, ele proporciona mais claridade aos ambientes, ele integra aqui a natureza com a arquitetura, que isso faz parte da proposta da arquitetura moderna, de que maneira que ele integra? Ele tendo aqui no vidro o espelho do céu, a água aqui também que espelha o céu, que espelha a natureza. Então, é como se unisse ali, nesse formato aqui, natureza e construção arquitetônica. Então, essas comunas aqui fizeram com que o ambiente fosse mais alto, tendo ali uma maior ventilação também e a claridade proporcionada pelo vidro. Então, é uma preocupação ecológica também que vem surgindo com essas possibilidades, esses avanços que o concreto armado propiciou. Então, aqui é o Palácio dos Arcos, aqui o Palácio do Planalto, um alinhamento de suas colunas. Então, a gente observa de característica estética da arquitetura moderna, linhas retas, ao mesmo tempo trabalhando curvas, mas sem aquele excesso de decoração. A gente não vê detalhes de decoração, de desenhos, de esculturas se projetando da parede, porque isso era muito comum na arquitetura clássica, lá atrás, de ainda início, comecinho do século XX. A arquitetura moderna não, ela é mais limpa, ela é livre de excessos decorativos, ela trabalha essas linhas retas e curvas, mas de uma maneira limpa. A integração de espelho sempre presente com o vidro também em suas formas. Aqui é a Catedral de Brasília, que ele quebra também. Como sempre, as catedrais, as igrejas que Oscar Niemeyer projeta, são bem diferentes das antigas igrejas. Então, aqui tem o formato de uma coroa, a gente vê o vidro com esses desenhos, como se fosse o céu no interior da igreja. É uma reflexão da luminosidade, lembrando também a integração com o céu, paisagem, construção. São linhas arrojadas, iluminadas pela luz natural. Olha a preocupação ecológica. Cobertura de vidro no interior da igreja. No barroco, as pinturas no teto. Abertura para o céu. Aqui é como se você olhasse para o céu e o azul natural do céu integrasse com a tonalidade também do vidro que ele colocou aqui, fazendo essa decoração. O teto de vidro deixa o próprio céu à vista das pessoas. Então, temos essa arquitetura belíssima da Catedral de Brasília, projetada por Niemeyer. Aqui, outras imagens, mas também relatando essas características. A leveza das linhas, a largueza dos espaços que criam, porque a arquitetura moderna propicia esses espaços mais amplos, com as paredes mais altas. Então, elas são espaços mais arejados, mais iluminados. As construções abrem horizontalmente, integrando paisagem e arquitetura. O uso de vidros integrando os espaços internos e externos, característica da arquitetura moderna, sem muros e grades. E tem extensões de praças acessíveis ao povo. A arquitetura de Brasília, projetada pelo Niemeyer, não existe um muro cercando. Não existe paredes que separam a visão do público, passando pelas ruas, passando pelas calçadas. Não existe. Então, é a completa integração do espaço com ao redor, pela natureza. Então, é isso, pessoal. Então, eu apresentei para vocês aqui um pouco das construções da arquitetura de Oscar Niemeyer. Para vocês poderem conhecer um pouco das características da arquitetura moderna. Tá joia? Espero que tenham gostado. Um beijo grande para vocês. Fiquem com Deus.